Saúde. A campanha de vacinação contra a poliomielite inicia no nosso município no dia 3 de junho, mas nacionalmente no dia 8. Para falar sobre essa campanha a gente conversa com a coordenadora de vacinação da Secretaria de Saúde de Maringá, Edilene Sete Goz. Edilene, explica como vai ser essa inauguração da campanha aqui em Maringá. Nós faremos a abertura no município no dia 3 de junho e a campanha oficializada é a partir do dia 8 de junho, sábado. No dia 8 é um dia de mobilização nacional, onde todos os pontos de vacinação funcionam abertos das 8 às 17 horas, ininterruptamente. Serão 50 pontos de vacinação na cidade, dentre eles qual a idade das crianças? Nós teremos esse ano um número mais reduzido de pontos de vacinação porque a campanha tem um diferencial. Este ano entram na campanha crianças a partir dos 6 meses de idade até 4 anos e 11 meses. Esta mudança na idade é em virtude da vacina que entrou no calendário básico em agosto de 2012, onde as primeiras doses da vacina contra paralisia infantil são injetáveis e a gotinha as crianças começam a receber a partir dos 6 meses. Por isso, em 2013, só receberão a vacina contra paralisia infantil da campanha nacional crianças com idade de 6 meses completos a menores de 5 anos. Eu reforço, qual a importância então dos pais que estão nos assistindo ou responsáveis pelas crianças em trazê-las para receber essa vacinação? Todas essas crianças devem levar a carteirinha de vacinação para nós avaliarmos se todas elas podem estar recebendo. É importante que elas sejam vacinadas dentro do período da campanha nacional porque ainda existe o risco de trazermos a paralisia infantil para o nosso país. Certo. Então, trazendo a carteirinha em mãos e tendo a idade vai receber gratuitamente? Sim. Tem que ter a carteirinha de vacina em mãos para que a gente observe se realmente a criança pode estar recebendo a vacina e estando em condições, receber a vacina, proteger-se e proteger aos demais. Tá certo. Muito obrigada, Dilê. Obrigada a vocês pela oportunidade. Então, lembrando aos pais que essa campanha vai de 8 a 21 de junho. Qualquer informação você pode ligar na Secretaria de Saúde de Maringá, que é o 3218-3120. Fernanda Michels, Rede Evangelizar de Comunicação. Saúde.